Roxane Roxane, não negar a luz da tua sombra não Roxane, não tem que apagar a tua alma não Só sei que ainda lembro aquele sentimento Que ainda dentro vai me arranhar Quando penso que com uma mulher Não sou uma boneca, não sou uma escrava Mas alguém que tem sempre o dever de se respeitar Roxane, não negar a luz da tua sombra não Roxane, não tem que apagar a tua alma não Roxane, não negar a luz da tua sombra não Roxane, não tem que apagar a tua alma não Roxane, 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 Roxane Roxane, Roxane Roxane, não negar a luz da tua sombra não Roxane, não negar a luz da tua sombra não Roxane, boom, torta-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Me e Mrs. Jones 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 Me e Mrs. Jones